E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Little Samson. Esse aqui é um joguinho bem interessante que eu já tomei dando pra essa porcaria. Pronto, derrotei já. Se você der dois hits nessa... nessa espada, você consegue derrotá-la com um hit. Quer dizer, não com um hit, você consegue derrotá-la. Tá, você não vai dropar nada pra mim. Vai dropar alguma coisa, não dropar nada de interessante. Foi derrotada. Aqui nessa parte, vale a pena você fazer um pequeno farming pra você conseguir uma vida, algumas vidas que vai ser bem útil. Tá, Elixir não vou precisar por enquanto. Mas vale a pena. Enquanto você tá andando por aqui, a própria fase já vai te fazendo ficar farmando, porque aí você derrota os inimigos e tudo mais. E eles aparecem com uma frequência bem alta. Essa parte aqui é literalmente o jogo falando, ó, farma um pouquinho, você vai precisar. E de fato vai precisar, porque o chefe dessa fase é chato. Ele é muito chato, muito chato mesmo. Então, farma um pouquinho, é o que eu recomendo. Fica um tempinho aqui farmando, não custa nada. Quer dizer, custa seu tempo. Mas tirando isso, você pode ficar farmando. Se você tiver fast forward, você faz isso daqui. Acelera um pouquinho. E aí, só deixar assim ativado e pronto. Você vai farmando várias e várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou usar isso aqui só pela zoeira, vai. E aí você vai deixando aqui até você conseguir farmar alguma coisa. Mas eu não vou ficar farmando aqui, eu já consegui vida o suficiente. 17 vidas. 17 vidas. Ótimo. Lembrando que a partir daqui você não consegue nada. Se eu não me engano, é a partir daqui. Daqui. Tá. A partir daqui eles não vão mais spawnar. Mas tá aí, curiosidade interessante. Ali em cima não tem nada, é só... Por que eu caí na água? Eu não devia ter caído na água. Tá bom, né? Eu fiquei olhando pra cima, nem percebi a água. Vamos só ignorar isso. Derrote esse bicho. Isso. Sai. Hum, você me causou dano. Como você usa? É literalmente isso. Só vai ali pra cima e faz essas coisas. Bem básico. Aqui dá pra você ir com o Samson se você quiser. Mas sinceramente recomendo você ir com o Golem. Vai por mim, vale mais a pena. E a melhor dica que eu dou. Ataca pra cima. Ataca sempre pra cima. Vale mais a pena. Aqui você ataca pra frente. Mas tirando isso, ataca pra cima. Porque normalmente você vai acertar eles. Vale mais a pena. Tá, eu tô com pouca vida ali, mas não tem problema não. Aqui nessa parte eu recomendo mais ir com o Samson. Chego aqui perto. Isso. Sobe aqui. Opa. Obrigado pelo coração. Desce aqui. Isso. Derrota ele. Derrota ele. Derrota esse aqui. Pega o coração pra ele. Que eu tô precisando. Um pouquinho de dano, mas não tem problema não. Dropou até um coração ali que eu tava precisando. Isso é bom pra mim. Ah, não era pra mim acertar. Mas já que acertando tem problema não. Ah, eu consigo te acertar. Sabia que eu conseguia te acertar. Pronto. Foi derrotado. Aqui eu recomendo você começar a farmar. E eu vou farmar um pouquinho. Porque eu realmente. Tô precisando de vida. Aqui é bom você ir com golem. Você não precisa necessariamente. Derrotar esses inimigos. Você pode deixar eles se chocarem contra a parede. Eles fazem isso. E uma hora eles dropam algumas coisinhas pra você. Aí você só fica atento. Com esses corações que eles vão dropando com o tempo. Corações e vidas. Aqui você pode ficar fazendo isso daqui que vale mais a pena. Opa, eu vi uma vida ali. Obrigado. Ah, mas você perdeu aquela vida. Tô trapaceando. Eu sei. Só que como eu falei. O chefe dessa fase não é fácil. Então, tudo que eu puder usar ao meu favor contra esse chefe, eu vou usar. Porque esse chefe é difícil. Eu acho ele muito difícil. Então eu vou usar todo tipo de trapaça que eu puder. Tem uma técnica secreta milenar que eu utilizo pra poder vencer ele, mas nem sempre funciona tão bem. Eu espero conseguir. Perfeito. Vou fazer isso aqui que eu recupero a minha vida totalmente e posso avançar. Eu queria mais uma vida, mas eu tô com 18. Ah, eu arrisco. Tá, eu vou voltar mais um pouquinho. Deixa eu derrotar você. Eu vou avançar mais um pouquinho. Se não dropar vida, eu continuo. Tá bom, eu continuo. Opa. Venha com o ratinho. Dá pra trocar, né? Ou melhor, durante a fase e tudo mais. Mas venha com o ratinho aqui. Vale mais a pena. Chega aqui. Ele vai até aquele canto. Opa. Aqui. Tá, o ratinho não conseguiu fazer nada. Que triste. O Samson vai conseguir. Ele vai passar por ali. Ele vai passar por ali. Isso. Só fica abaixado aqui. Fica aqui no cantinho. E só ataca. Já o raio não. Não usou o raio. Não liga pro dano não. Você só toma um dano. Que é desse primeiro. E você consegue atacar ele várias vezes. Só que se ele usar um raio, você não consegue. Esse é o problema. Mas tirando esse, é bem tranquilo. Aqui dá pra atacar algumas vezes com o Samson. Calma. E aqui só ataca várias vezes. Se você tiver botão pra atacar rápido, como eu tenho aqui, usa. Vale a pena. Ah, eu pulei muito alto. Perfeito. Ah, se ele não usasse isso daqui... Não, eu vou trocar pelo bole. Prefiro muito mais fazer isso do que... Ah, ele vai ficar fazendo isso sempre? Se ele for ficar fazendo isso, não vale muito a pena pra mim, não. Ah, tá bom, tá bom. Vai, vai. Eu considero que eu perdi esse daí mesmo. Até porque eu tô usando muito Rewind aqui, então... Eu já perdi. Ah, finalmente. Eu vou jogar honestamente. Fica quieto. Deixa eu jogar. Perdi a chance ali. Tá. Boa. Fica bem aqui no cantinho. Quanto mais perto tu fica dele, mais dano tu pode causar. Quando ele levanta. Ah, tô meidão. Tá bom. Ele levanta o braço e aí você ataca muito rápido. Isso é perfeito. E se você tiver turbo no botão de ataque, você consegue fazer isso. Ah, mas você não jogou honestamente. Você deveria ter utilizado o botão normal pra poder atacar. No Nintendinho não tem isso. Que bom. Mas tenho aqui. E eu vou usar aqui. Entendido? Entendido. Tá, vamos pra essa fase do vocalo. Sinceramente, eu não vejo necessidade de dificultar algo que não tem necessidade de ser dificultado. Se você gosta de dificultar enquanto você joga, tá aí um desafio bom pra você jogar sem utilizar um botão turbo. Mas eu não consigo. Jogar esse jogo sem botão turbo eu não consigo, sendo bem sincero. E eu acho bem difícil. E eu acho bem difícil. Calma. Calma. Dá até pra ficar farmando aqui e tudo mais, se você quiser. Fica num cantinho, alguma coisa assim. Você até pode conseguir. Mas não é muito garantido não, como dá pra ver aqui. Eu vou só passar direto antes que vocês derrotarem. Depois que você passou aqui, se você tenta descer, você perde a vida, tá? Então, não tenta fazer isso. Tá bom, vai com o Gar mesmo. Sai. Oh, perfeito. Destrói você. Destrói você. Destrói você. Destrói você. Destruiu Sai daqui Foi derrotado Ótimo Perfeito Perfeito Uma vida Estou com 17 vidas Lembrando que se joga o Ginintendinho Muita vida não significa muita coisa não Até porque você perde vida doidado Em jogos de Nintendinho Mas ajuda bastante Ou porque Sou ruim Ah tá, que eu vou ali fazer isso mesmo Tá, foi derrotado Aqui é bom ir com calma mesmo Vale mais a pena Tá, foi derrotado Esse outro aqui Nem vai me atrapalhar Porque eu vou pular direto pra cá Mas Sempre bom garantir Ah tá, que eu vou ali Ah tá, que eu vou ali sim Pode ficar me atacando Legal que eu Agora que eu percebi Com o meu controle Ele tá fazendo um barulhão E nesse microfone Ele sai bem mais alto Do que o normal Vejam ele sendo No som baixo Sai muito mais alto Mas deixando isso de lado Vamos prosseguir pra cá Sai Vai aparecer de novo Vai aparecer de novo Tá, foi derrotado Resultado Perfeito Prossigamos Ah, esse chefe Onde você vai aparecer Toma esse dano Ótimo Algo interessante Se você ficar aqui Por essas partes daqui Ele vai se mexendo Sozinho até ali E depois ele vai pular Sozinho até ali É maneiro isso Sabe o que é mais interessante? Eu preciso usar Isso aqui Porque enfrentar Esse dragão Sem ter vida Não dá Porque eu preciso ficar aqui Pra tomar um pouco de dano É, não tanto Mas é o suficiente Ah Eu não vou tomar esse dano Eu me recuso Tá bom Eu não imaginei que o Borne Fosse derrotar ele Cuidado com esse chão aqui Que não existe Na verdade Dali é um buraco E aí você cai E já era Bom, mas é isso No próximo vídeo Vamos continuar Tá bom por hoje Já derrotei dois chefes Um que era super difícil E esse daí Que é até que Bem fácil Se você for com um dragão Então é isso No próximo vídeo Iremos prosseguir Valeu a vocês que assistiram E até o próximo vídeo